Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Galera, El Salvador continua a liderar o movimento de adoção do Bitcoin como moeda corrente e agora o presidente Naíbe Bukele anunciou o lançamento do Bitcoin City. O empreendimento será financiado inicialmente por 1 bilhão em títulos de Bitcoin. A iniciativa foi anunciada por Bukele na conferência Bitcoin Week que este ano acontece em El Salvador. Durante o evento, a adoção do Bitcoin no país e o aumento da adesão dos cidadãos às criptomoedas foram celebradas de diversas formas. Achei que nós tínhamos que fazer um grande anúncio nessa Bitcoin Week. Hoje quero anunciar que construiremos a primeira Bitcoin City. Nas palavras de Bukele, na Bitcoin City teremos educação digital e tecnológica, energia geotérmica para sustentar toda a cidade e transporte público eficiente e sustentável. O desenvolvimento da Bitcoin City contará com o envolvimento proativo de proeminentes empresas de criptomoedas, incluindo a Exchange Bitfinex, a Blockstream e Adam Beck. De acordo com o CTO da Bitfinex, a Exchange apoiará a iniciativa da Bitcoin City lançando uma plataforma para os títulos de Bitcoin e acrescentou. Em breve, a plataforma abrigará muitas ofertas de ativos digitais locais e estrangeiros, desenvolvendo novas regulamentações para ativos digitais no país. El Salvador, Bitfinex e Blockstream estão fazendo histórias juntos. O presidente afirma que a Bitcoin City vai se tornar uma cidade totalmente funcional, com áreas residenciais, shopping centers, restaurantes e um porto e tudo em torno de Bitcoin. Além disso, os moradores estarão sujeitos apenas ao imposto sobre o valor agregado, que, segundo Bukele, será utilizado para pagar as obrigações do município e o restante será destinado para a manutenção da infraestrutura pública da cidade. Na conferência, o chefe de segurança da Blockstream, Samson Mao, esclareceu a viabilidade de obter 1 bilhão com títulos de Bitcoin. Com a Bitfinex, haverá muitas baleias. Não vejo problema em arrecadar 1 bilhão em títulos. Mao também informou aos cidadãos que 500 milhões em títulos de Bitcoin estarão sujeitos a um período de restrição de resgate de 5 anos, efetivamente retirando o capital investido de circulação. Além disso, o empresário explicou como um aumento de 10 vezes em iniciativas semelhantes de outros países acabará tirando de circulação metade da capitalização de mercado total do Bitcoin. El Salvador vai usar excedente do fundo de Bitcoin para financiar escolas de Bitcoin. Após a adoção do Bitcoin como moeda de custo legal, o governo de El Salvador vem reinvestindo os lucros não realizados com a valorização da criptomoeda em vários projetos de desenvolvimento e infraestrutura. No início de novembro, Bukele anunciou que o excedente obtido na conta estatal do Bitcoin Trust será usado para construir 20 novas escolas. Quando esse projeto foi iniciado, não tínhamos ganhado tanto dinheiro do FII de Bitcoin como ganhamos agora. Portanto, decidimos fazer as primeiras 20 escolas de Bitcoin. Em meados de outubro, o governo de El Salvador reinvestiu 4 milhões dos lucros do Bitcoin Trust para construir um novo hospital veterinário na capital, São Salvador. Bom, pessoal, eu acho que essa ideia foi uma boa iniciativa, apesar do Bitcoin não precisar disso. Mas é bom lembrar que no começo, se a gente volta alguns anos atrás, o Bitcoin era chamado de moedinha da internet, era uma coisa usada por criminosos, nenhuma grande empresa usava Bitcoin, nenhum país aceitava Bitcoin e tudo isso deve servir como uma reflexão aonde chegamos. El Salvador continua sendo um modelo, a grande vitrine para os outros países se espelharem, países pequenos menos desenvolvidos. Já países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, jamais vão dar essa chance para que o Bitcoin os ultrapasse. Se vai dar certo, bom, isso aí a gente acompanha nos próximos episódios. Muito obrigada por terem assistido e até mais.